Tá vendo essa flor linda aqui? Essa aqui é uma flor da pata de vaca exótica, a baurrinha variegata. Essa aqui também é pata de vaca, as folhas dela, olha pra você ver, ela também já tem o formato da pata de vaca, ela não é pontuda igual a pata de vaca nativa que tem espinhos da florzinha branca. E essa daqui é muito linda, é muito representativa e pode olhar os caules dela, não tem espinhos. E essa daqui é uma planta jovem ainda, olha pra você ver, está com mais ou menos 2 metros e meio e já começou a florir. E essa daqui, tem as florzinhas brancas, olha pra você ver, tá vendo? Essa daqui também é baurrinha variegata, é a mesma semente que eu plantei e uma está dando flor branca e outras da flor, daquela florzinha rosa, olha pra você ver, é a mesma semente que eu plantei. Então nós temos duas cores de flor, tem a branca e temos a rosa. E ela também, a folha é igualzinha, não tem espinho, é a mesma planta. Aqui na frente, eu tenho outra, outra baurrinha variegata, mas da florzinha cor de rosa, tá vendo? É a mesma coisa, a planta jovem ainda, sentida por causa da seca, mas é uma planta linda. E aí E aí